E a terra era sem forma e vazia. Gênesis, capítulo 1, verso 2, por João Calvino. Não serei muito solícito quanto à exposição desses dois epítetos, Toil e Burru. Os hebreus os usam quando designam qualquer coisa vazia e confusa, ou vã, e nada de valor. Sem dúvida, Moisés os colocou em oposição a todos os objetos criados que pertencem à forma, ao ornamento e à perfeição do mundo. Se agora tirássemos, eu digo, da terra tudo o que Deus acrescentou depois do tempo aqui aludido, então teríamos esse caos rude e sem polimento, ou melhor, sem forma. Portanto, eu considero que ele imediatamente acrescenta que as trevas estavam sobre a face do abismo, como uma parte daquele vazio confuso, porque a luz começou a dar alguma aparência externa ao mundo. Pela mesma razão, ele o chama de abismo e águas, já que naquela massa de matéria nada era sólido ou estável, nada distinto. E os intérpretes do Espírito de Deus interpretaram essa passagem de várias maneiras. A opinião de alguns de que isso significa o vento, é muito fria para requerer refutação. Aqueles que entendem por isso o Espírito Eterno de Deus, agem corretamente, contudo, nem todos alcançam o significado de Moisés na conexão de seu discurso, daí surgem as várias interpretações do Particípio, Meraxepê. Eu irei, em primeiro lugar, declarar o que, em meu julgamento, Moisés pretendia. Já ouvimos que antes de Deus aperfeiçoar o mundo, era uma massa não digerida, ele agora ensina que o poder do Espírito era necessário para sustentá-lo. Pois esta dúvida pode ocorrer à mente, como tal pilha desordenada poderia permanecer, vendo que agora vemos o mundo preservado pelo governo ou ordem. Ele, portanto, afirma que esta massa, por mais confusa que seja, foi estabilizada, naquele tempo, pela eficácia secreta do Espírito. Agora, existem dois significados da palavra hebraica que se adequam ao lugar presente, o que o Espírito se moveu e agitou-se sobre as águas, com o objetivo de produzir vigor, o que ele meditou sobre eles para apreciá-los. Na medida em que faz pouca diferença no resultado, qualquer uma dessas explicações é a preferida, deixe o julgamento do leitor livre. Mas se aquele caos exigisse a inspiração secreta de Deus para impedir sua rápida dissolução, como poderia esta ordem, tão justa e distinta, subsistir por si mesma, a menos que derivasse força em outro lugar? Portanto, essa escritura deve ser cumprida. Envie o teu Espírito, e eles serão criados, e tu renovarás a face da terra. Salmos 104 verso 30. Assim, por outro lado, assim que o Senhor tira seu Espírito, todas as coisas voltam ao seu pó e desaparecem. Salmos 104 verso 29. E a terra era sem forma e vazia. Gênesis, capítulo 1, verso 2. Comentário bíblico João Calvino. E a terra era sem forma e vazia. Gênesis, capítulo 2, verso 31.